Cinco mitos sobre a redação do Enem que você vai entender agora e não ter mais medo. Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professora de Língua Portuguesa e Redação, aqui do Redação Online, a sua melhor plataforma de correção de redação. E hoje eu venho trazer para vocês cinco mitos sobre redação que muitos alunos aí têm medo. Alguns mitos que são causados, que são criados, que são feitos para que você tenha medo na hora da sua redação do Enem mas você aqui comigo não vai ter mais medo. Já aproveita que nós estamos aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações porque sempre tem um vídeo novo para te ajudar a chegar na tão sonhada nota mil. Para a gente começar, qual é o primeiro mito sobre a redação do Enem que você conhece? O primeiro mito sobre a redação do Enem, o mais comum, é que a redação não pode conter erros. Mito! A redação pode conter erros? Sim! Por quê? Acontece na hora de passar uma escrita limpo, na hora de escrever algo que você percebeu que estava errado. Podem acontecer erros. O que eu faço quando acontece algum erro? Quando acontece um erro de uma palavra, por exemplo, você risca e continua a escrever ao lado. Chai, é descontado pontos por eu errar? Depende. Depende da quantidade de erros, depende de como estava fluída a sua redação. No geral, não. Dois ou três errinhos não descontam ponto na sua redação se você riscou e corrigiu ao lado. Tem que cuidar porque em nenhum momento desse risquinho na sua redação, você pode, por exemplo, furar a folha de redação, tá? Aí você acaba zerando a sua redação. Tá, Chai? Mas eu errei. Não corrigi. E aí, o que vai acontecer? Aí vai depender do corretor em relação às competências. Geralmente, na competência 1, você vai perder aí algum décimo, algum pontinho, porque vai indicar que você errou uma palavra. O mito 2 diz que você tem que escrever as 30 linhas inteiras. Isso é mentira, gente. Isso é um mito que é muito mentira, né? Porque você pode fazer a sua redação em menos de 30 linhas. Você não pode escrever menos de 8 linhas e você não pode ultrapassar as 30 linhas. Mas você pode escrever um pouquinho menos do que 30 linhas. De repente, você escreve 27, 28, 29, 20, que seja, tá? Não tem problema. Ninguém vai invalidar a sua prova ou te dar zero porque você escreveu menos de 30 linhas. Isso é mito. Isso é mentira. Agora eu digo pra vocês. Se você tem 30 linhas, utilize o máximo possível, porque 30 linhas é bem pouco para um texto argumentativo. Cuide dessas 30 linhas com carinho e utilize a maioria delas, tá? Não perca ponto por ter escrevido pouco. Escreva muito. Argumente bastante. Utilize as 30 linhas ao seu favor, mas tudo bem se você escrever um pouco menos de 30. Terceiro mito. Redação e Matamil são sempre criativas. Mentira. Redação e Matamil precisa ter proposta de intervenção, precisa ter argumentação, precisa ter contexto histórico, precisa ter alusão, precisa ter citação, precisa ter um bom contexto. Ela não precisa necessariamente ser criativa. Não é um conto de fadas, não é uma história inventada. Você precisa saber do que você está falando, você precisa contextualizar, você precisa trazer um fato histórico verídico, fazer uma alusão real, tá? Fazer uma citação que de fato existe. Você precisa ser prático, direto, colocar o seu ponto de vista e utilizar dados reais. Se você for criativo do tipo, eu vou inventar dados, aí meu amor não vai fazer, porque você prefere tirar um dia de praia, a perder valor de inscrição e ainda o seu dia fazendo Enem, porque daí você não vai passar, tá? Redação do Enem não é necessariamente criatividade. São fatos reais. Você precisa utilizar conhecimento e não inventar historinha. Quarto mito. Os melhores textos usam palavras difíceis. Muito pelo contrário. Na verdade, o Enem quer entender a sua argumentação e entender o que você disse. O corretor do Enem não vai parar para procurar as suas palavrinhas no dicionário, tá? Então, você não precisa buscar palavras muito antigas, buscar palavras que talvez nem você saiba exatamente o significado. Utilize palavras que você tem certeza da grafia e do significado. Não são as palavras difíceis, são os usos que vocês dão para as palavras, os seus significados e se faz sentido aquela palavra naquele contexto, tá? Não tentem encher o seu texto de firulas se você não sabe o significado, tá? Fica bem atento a ser simples, básico e bem feito. O corretor não vai avaliar cada palavra. Ele vai avaliar todo o contexto, a argumentação, os seus significados. Então, entre você utilizar uma palavra que pode não fazer sentido naquele contexto, utilize uma palavra simples do seu dia a dia, mas que faça sentido. Não tenta inventar. E cinco. As redações nota bio não utilizam exemplos. Gente, nada a ver, mentira. Elas utilizam sim. Podem e podem utilizar e podem não utilizar. Não é uma regra. Você pode usar uma situação histórica para exemplificar, você pode usar um conto, você pode usar uma novela, você pode usar um filme, você pode utilizar uma série. Essas são as redações pop que a gente chama, que utilizam aí vários, né? De várias argumentações, de vários repertórios que vão te ajudar a exemplificar aquele assunto na sociedade. Então, tudo bem você utilizar uma série, um filme como exemplo. Não há problema nenhum nisso. O problema, eu vejo, é não fazer nenhum mausão ou não utilizar nada de exemplo na sociedade. Então, para com isso e vai sim atrás de exemplo para você utilizar na sua redação. Meus Red Alunos Lindos. Então, esses foram os cinco mitos que você não vai acreditar, que você não vai atrás, tá? Porque você já sabe que são mentiras. A sua redação pode sim ter tudo isso que eu falei agora para vocês. Pode rabiscar algumas vezes. Não precisa ter palavras super difíceis. Pode dar exemplos. Pode ter um pouco menos de frutalinhas. Nada disso vai impedir você de chegar onde a gente quer, que é na nota mil, tá bom? Fica sempre ligadinho aqui porque sempre tem vídeo novo e nós vamos aí em busca da nota mil juntinhos. Beijo!